É, é... E aí galera, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vim contar pra vocês como que eu reaprendi a me maquiar depois que eu tive a crise da esquina das múltiplas Se você quer saber, vem comigo! Começando o vídeo, claro, já pedindo pra você deixar o meu like Se inscreve aqui no meu canal e seja bem-vindo a vocês que estão chegando agora Não esquece de acionar o sininho pra você receber todos os vídeos que tem aqui que aí sim chega notificação no seu celular avisando quando eu posto o vídeo, tá bom? Então, gente, hoje eu vim falar sobre como eu reaprendi a me maquiar Na verdade é uma história, né? Pra quem não sabe, eu tenho esclerose múltipla há 10 anos uma doença que é no cérebro e pra vocês que estão perdidos, que não conhecem um pouco a minha história volta nos vídeos anteriores que eu conto como que eu descobri a esclerose múltipla como que aconteceu e como foi a minha primeira crise A minha primeira crise, vou explicar aqui resumidamente Eu fiquei paralisada do pescoço pra baixo e eu fiquei 3 meses internada Eu não mexia nada, 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 nada Tipo, eu não sabia pinchar mais meu cabelo Não sabia fazer nada Infelizmente eu perdi todos os movimentos do meu corpo e eu tive que reaprender a fazer tudo isso Como se fosse uma criancinha, sabe? Sabe quando você é pequenininho e você não sabe fazer nada Você tem que aprender a fazer tudo Então, foi exatamente isso Só que o meu foi pela segunda vez porque eu aprendi quando era criança e depois eu tive que reaprender quando eu tinha 18 anos 18 anos na cara eu tive que aprender a fazer isso tudo Então, gente, tipo Eu reaprendi mesmo a me maquiar Tipo, eu não sou profissional Não sou nada disso Não fiz curso de maquiadora ainda Eu pretendo fazer Porque eu gosto muito Mas eu aprendi a gostar de maquiagem E aprendi a... Reaprendi a me maquiar Vendo realmente os vídeos das youtubers aqui No youtube, né? Que é o nosso queridinho Principalmente os vídeos da Bianca Andrade A boca rosa E da Mariana Saad Elas me ajudaram muito Vocês não têm noção de como essas meninas são especiais na minha vida até hoje Porque elas foram, assim, primordiais na minha vida Depois que eu tive a esclerose múltipla Foi muito difícil pra mim Eu não conseguia pegar no pincel Não conseguia ter movimento na mão E no começo foi bem difícil Eu fiquei bem desanimada Eu fiquei bem pra baixo E eu começava a assistir os vídeos dela Principalmente da Bianca A Bianca, ela sempre tem uns conselhos Assim, que te coloca lá no alto Que você... Que você pode Que você consegue E que basta praticar, né? Como todas as maquiadoras falam Basta você praticar Que você aprende E foi assim que eu comecei A reaprender a me maquiar Porque... Sei lá Eu tinha muita vontade de me maquiar E como eu fiquei paralisada Aquilo me desmotivou muito E eu, assim, perdi a vontade De aprender a me maquiar Vendo os vídeos das meninas Eu aprendi que nada é impossível, sabe? E mesmo com tanta dificuldade na minha vida Mesmo com as coisas que me impossibilitava de fazer Eu tentava, tentava, tentava E aí foi quando eu comecei a conseguir pegar nos pincéis E minha mãe comprou pra mim Uma paleta de pincéis E foi aí que eu fui tomando a atitude de Meu Deus, eu tenho que conseguir E eu fui praticando, praticando Não sou nenhuma profissional, como eu falei aqui Mas, cara, só de eu conseguir me maquiar Depois de tudo que eu passei, sabe? Eu me sinto tão bem de, tipo, eu poder fazer Tipo, tampar minhas imperfeições Que eu tenho muitas imperfeições, né? Porque me incomodam muito E como eu não tenho condição financeira Tipo, eu não tenho dinheiro pra fazer esses tratamentos caros Então, cara, a maquiagem ajuda E ajuda muito E eu era muito incomodada com isso E o que mais me motivava a reaprender a me maquiar Era isso E foi aí que eu comecei a fazer de tudo pra me maquiar E mesmo com todas as dificuldades Eu acho que a gente tem que aprender que nada é impossível E que se você tentar, você consegue Eu aprendi isso com a Bianca E hoje eu tô aqui Tipo, né? Não é uma coisa linda, maravilhosa Mas, cara, eu tô muito feliz E resolvi compartilhar tudo isso com vocês Como vocês sabem, aqui no meu canal Eu compartilho tudo sobre a esclerose E tudo que eu já passei na vida Eu já me sinto uma guerreira Já me sinto... sei lá, sabe? É uma coisa muito boa que tem aqui dentro do meu coração E eu queria compartilhar com vocês Espero que vocês gostem desse vídeo curtinho Só contando pra vocês como que foi Eu reaprender a me maquiar Com todos os conselhos das youtubers Que graças a Deus elas existem Elas existem na minha vida E eu agradeço muito a Deus e a elas Obrigada, Bianca E obrigada, Mariana Já contei isso pra Mariana Já tive a oportunidade de encontrar com ela E não sei se vocês sabem Mas ela já até falou comigo Já falou sobre o meu canal Vou deixar aqui pra vocês Passando um pouquinho do vídeo Que ela falou sobre o meu canal E ela sabe o quanto eu sou grata a ela A Bianca eu já encontrei duas vezes Mas eu não consegui conversar com ela ainda Pra contar realmente o que aconteceu Porque elas são muito importantes na minha vida E só eu sei Só a minha família sabe O quanto elas são importantes pra mim Obrigada, meninas E obrigada, gente Por todas as mensagens de carinho Que eu recebo de vocês É difícil Mas não é impossível Tá bom? Espero que vocês gostem Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau